Música Arcebispo Arque de Césia Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb, em Coraza, Fundação Cristal, atua educa e matur missão no visão nebe iha. Música Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb, em Coraza, Fundação Cristal, em Crescente de Misa, celebração aniversário Fundação Cristal, em Crescente de Tornos de São Paulo. Nomem, eles foram enviados, em Crescente de Igreja. Dom Virgílio, em Crescente de Instituto Cristal, em Crescente de România, em Estudantes de Ceren. Bíblia mora e mora, está a Bíblia, e está a Bíblia, está a Estatuto. Estatuto, em bíblia ou em salmo quando mais concreto para a família e o contexto mas está bom ser estatuto e fundação estatuto e instituição está bem não é não é não é fundamento base o discurso programático sem dúvida para a instituição para a família programa e instituição e também para a família normas para o direito mas RATUR orienta nossa sucat para a família e a família com a qualidade educativa instituto e da família Dom Virgílio Hactuir Fundação Cristal e Estatuto na Bíblia também tem que loutir saída maka kere Bíblia Hactuir na fatem quando tem um melhoramento na Bíblia cristal na fatem na Bíblia lampra e atrai na Roma e dada na fatem foi saída e não é não é buca matem é não é relevante não é ser atrai então ele oferece continua oferece educação educação baira itania raidobem timor-leste timor-leste São Cristal nem membro governo membro parlamento no estudante será Abram Amral Dilma Sujeti GMN imaginação Dit global ambal jaar òs é